O amor de Deus é paciente, caridoso e bondoso, não é arrogante, não se irrita e nem guarda rancor, não se alegra com as injustiças, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Padre Léo nos traz, lembrando a carta de Coríntios, quando São Paulo partilha esse texto, e é isso que nós precisamos exercitar todos os dias. O amor de Deus, paciência, caridade, bondade, viver na verdade, não se alegrar com a injustiça, esperar e suportar, são virtudes fundamentais para bem viver. Porque eu preciso resolver tudo hoje, porque eu não posso tirar um tempo para parar, para descansar e para meditar. Eu preciso reservar tempo para mim. Nós não somos máquinas, somos seres humanos que precisamos de tempo, de oração, de escuta, de silêncio, porque senão o mundo nos engole. A sociedade, o consumismo, o capitalismo vai nos engolindo. Deflita sobre a sua vida. Retome esse texto de São Paulo, da carta aos Coríntios, 1º de 13, 4, 7. E vá retomando e vá deixando que esse texto vá transformando, modificando. E ter paciência, suportar. Muitas vezes suportar nós mesmos, porque muitas vezes nós não nos amamos mais, não suportamos mais nossos efeitos e qualidades. Paciência, você vai conseguir se libertar. Suportar também, ser suporte para o outro, na sua dificuldade, na sua luta. E suportar também os outros. Ser paciente com os outros. É fundamental ter paciência. As pessoas não são iguais, por isso, não vão pensar igual a nós. Por isso, seja paciente, seja firme. Vamos procurar ter atitudes e gestos de Jesus. Deixar o Espírito Santo agir e transformar nossa vida.